Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu quero falar contigo a respeito de construirmos essa cavela. Todo o material e técnicas e táticas, texturas que estão sendo usadas aqui, já foram passadas naquela lista de reprodução que tem do Blender aí nesse meu canal, ou no meu site. Uma coisa que você pode observar é que tem uma repetição da imagem aqui e tem outras repetições. Isso acontece por causa do tamanho da figura que foi usada. Não tem como evitar, a menos que você use uma figura maior. Eu usei essa mesma porque ela é super apropriada para o que eu quero. Tem outro detalhe, eu quero mostrar para você. Esse é o site de onde eu tiro algumas dessas texturas que eu uso. Algumas são fotografias minhas e outras eu tiro desse site aqui, que você pode também fazer a mesma coisa. Eles têm muitas texturas e são ótimas. Animais, ossos, tijolos, paisagens, comida. Aqui tem solo de praia, penhasco, craquelado, enrugado, areia. Então, você pode encontrar muita coisa boa, muita coisa legal aqui, tá? E você tem uma quantia legal de downloads que você pode fazer. É só você se inscrever, se eu não me engano, acho que é isso. E eles têm muitas possibilidades de você pegar várias coisas aqui. Tem bastante sobre água, que é uma coisa que a gente usa bastante para fazer as composições da gente. Certo? Ok. Então, vamos lá. Essa é uma das coisas. E outra coisa é visite o meu site, que tem todos os tutoriais de Blender e os tutoriais do Gimp. E daqui você pode ver, de Blender, nós estamos já na página 20, até mais. Então, você pode ver, em ordem crescente de dificuldade, você tem todos os tutoriais do Blender aqui, assim como no canal de Equilíbrio e Cursos, que você está vendo aqui agora. Ótimo! Vamos voltar ao Blender, que é o que nos interessa. Então, a caverna. E vamos ver como é que ela foi constituída. Aqui está, é simplesmente isso aqui. É um cilindro com o NURBS Curve, que está aqui dentro, você não está enxergando. Não dá para enxergar assim também. E um plano embaixo e a câmera posicionada e uma lâmpada dentro. Então, vamos começar. Um novo arquivo. Novo. Ok. Vamos deletar esse cubo. Vamos em 1. E se você estiver na frente perspectiva, clique em 5, para você ficar na frente ortográfica. Então, você vai em Shift A. Cilindro. E antes de você continuar, você vem aqui e certifique-se de que a tampa de cima esteja em Nothing, porque eu quero um cilindro aberto aqui, certo? Daí, você faz uma rotação de 90 graus em Y. E, clicando em N, você pode se certificar de que a rotação foi de 90 graus. Aproveitando que a gente abriu isso aqui, a gente pode olhar as dimensões. Mantenho 2 em X, 2 em Y e 12 em Z. Certo? Ótimo. O que mais a gente precisa? A gente precisa arrumar a câmera. Então, vamos em 7. Deixa eu desligar aqui essa janela, que ajuda bastante. Vamos em 7. Vamos colocar a câmera aqui. R, para ela virar na direção do cilindro. E vamos abaixar. E agora, R em Y, para a gente olhar aqui. Então, vamos clicar em 0, para ver se a gente tem... Sim, é mais ou menos isso que eu quero. Que ela fique bem na entrada da caverna. Vamos clicar em 1. Voltar à nossa vista. E nós vamos pegar essa lâmpada aqui. Clicar em 7. Vamos colocar ela mais ou menos aqui. Agora, cliquei em 1. Vamos colocar ela dentro, que a gente quer uma iluminação dentro da caverna. Certo? O que mais que a gente precisa? A gente precisa de uma curva. Então, mantendo ainda o 3D cursor no centro, a gente vai para a vista 7, que é para ver de cima. Shift-A, curva, NURBS Curve. Vamos clicar em Z, para a gente enxergar. Aumentar aqui. Vamos para o modo de edição. E temos aqui uma curva que dá perfeitamente para a gente usar, para fazer aquela virada da caverna, que você enxergou no início do nosso vídeo aqui. Então, a gente vai acrescentar mais um pedacinho. A gente seleciona aqui, aperta CTRL e clica aqui. Não aconteceu nada, logicamente, porque primeiro a gente precisa voltar para o Object Mode, selecionar o cilindro, clicar aqui, Add Modifier, Curva. Ótimo! E a gente precisa identificar o que a gente quer usar. Pronto! Nós temos o NURBS Curve. E para variar, eu esqueci de um detalhe. Eu preciso pegar isso aqui, voltar para o modo de edição, CTRL-R, fazer 5 subdivisões, porque se ele não tiver consistência, ele vai fazer aquilo que você viu. E eu costumo errar sempre. A para desselecionar, A para selecionar tudo. E a gente pode fazer mais duas ou três subdivisões, porque senão, não vai haver possibilidade de flexionar nada. Então, voltando para o modo objeto, você pode ver que já tem, então, uma curva que acontece aqui. Agora, a gente precisa reposicionar a câmera, óbvio. Rotação. E, clicando em zero, é mais ou menos isso que a gente consegue. Então, clicando em F12, pronto. Nós temos aqui a parte básica da caverna. É isso mesmo que a gente precisava. Bom, agora, o que a gente vai fazer? Agora, nós precisamos... Vou clicar em Z de novo, para a coisa ficar um pouco mais clara do que está acontecendo. Você pode observar que nós temos um cilindro curvado, que é o que dá a forma da caverna. Então, o que nós vamos usar aqui agora? Agora, nós vamos aqui, clicando nisso aqui, nós vamos pôr um material, Add New, material, pode ser esse branco mesmo. Precisa fazer grandes coisas. E, depois, nós vamos acrescentar uma textura. E essa textura pode ser, a princípio, Clouds, porque nós queremos que ela haja meio como que uma deformação. Certo? Clouds. E o que a gente arruma aqui? A gente vê de flat, a gente escolhe tubo. E a gente escolhe para ela fazer alguma modificação assim. Vamos ver o que virou. Ops! Eu esqueci. Eu esqueci de desligar aqui. Então, a gente conseguiria mais ou menos isso aqui. Uma segunda textura, que a gente pode aplicar junto. Vamos colocar mais uma aqui. Mais uma textura. Nova. Vamos procurar uma imagem. Essa imagem eu consegui naquele lugar que eu já mostrei para você. No início da nossa conversa aqui. E vamos pegar aqui. Um solo de areia. Que ficou bem apropriado para a caverna. O que precisa mudar aqui? Aqui nós precisamos mudar para tubo. Certo? Pronto. Já melhorou. Por que está sem crenca aqui? Eu acho que é porque nós estamos com um especular muito grande. Vamos tirar o especular. Diminuiu bastante. Vamos deixar sem especular nenhum. Então, vamos clicar de novo. Ótimo. Ao princípio nós já conseguimos uma bela de uma caverna. Certo? Certo. Obrigado.